Rasta Rapazes Rapazes Dolores Das Elas querem conforto Elas querem andar de compa Querem presente dos caras da boca Usa fluido e dinheiro do chefe Essas mina são caro Deixa ela forte porque elas merecem Elas gastam dinheiro sujo no choc Gasta dinheiro sujo, mora esse shopping sempre Dinheiro de crime, notas de vinte, notas de cem Dinheiro de ronda, maluca também Eu dou pra piranha gastar na xeia Minhas piranha favorito Vem a tropa, elas gritam No Concorde a boca é rica Isso tinha sido Minhas piranha favorito Vem a tropa, elas gritam No CP a boca é rica Os amigos não se intimida Boladão com a minha ex ligando Já falei que eu não vou voltar Vou ligar pra minha amante Vou pra putaria Ela pede o Uber que eu pago Não reclama de nada que eu faço Ela quer fumar o baseado Ela quer dar o drago no meu caldo Eu adoro, eu me amarro Ela de quatro eu pego o bolado Eu adoro, eu me amarro Ela de quatro eu pego o bolado Eu adoro, eu me amarro Ela de quatro eu só quatro é o cinto Eu adoro, eu me amarro Ela de quatro eu só quatro é o cinto Seu cu grande bate, bate Seu cu grande que catura Seu cu bate, seu cu quica Seu cu bate fica Seu cu grande bate, bate Seu cu grande que catura Seu cu bate, seu cu quica Seu cu bate fica Eu cu grande que catura Seu cu grande que catura Seu cu grande Seu cu grande que catura Ecaquita É o Alex, o cara que mais história música na internet, né?